BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 BATTLEFIELD 1 Olá a todos eu sou o Weasel sejam bem vindos ao Battlefield 1 versão final estamos em Origin Access tal e qual como aconteceu no FIFA 2017 é possível ter acesso então ao jogo às primeiras 10 horas ou melhor temos acesso a 10 horas de jogo na sua versão final pessoal vou-vos trazer aqui talvez a primeira hora da campanha do Battlefield 1 um jogo que provavelmente vai acontecer no canal pessoal vai depender imenso do vosso feedback neste primeiro vídeo eu estou a adorar fazer estas primeiras horas esta vai ser então a primeira hora de Battlefield 1 oh my god oh my god hahaha bem vindos divirtam-se não se esqueçam podem aceder a Origin.com fazer o vosso registro e ter acesso então a 10 horas de jogo antecipado de oh my god 10 horas de jogo antecipado de Battlefield 1 oh my god o que é isto? oh my god isto não jogo isto é um filme não não isto é um filme esquece oh my god sério? pessoal isto é um filme vamos ter que mandar abaixo esta maldколь ai por caraças ai por caraças ai está calado o que é isto médico 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 ai a sério ai tudo está calado ai xajaval o que é isto meu a sério ai cala-te lá estamos aqui presos ai aquilo era um corpo a se voar ai não a sério isto é demais mesmo granada atenção ai xajaval Isto é um filme isto não é um jogo oh my god placa 1080 aqui sim meus amigos estamos a ver esta Asus Strix em seu full power meu Deus que gráfico inacreditável eu só espero que o vídeo realmente faça jus à placa porque realmente à captura porque realmente isto está abismal meu Deus estou sem palavras não sei o que é que ia dizer que jogo que cena isto não é um jogo pessoal isto não é um jogo isto é um filme eu vou-me calar com isso vou-me divertir então vamos embora pessoal Battlefield 1 se jantar ai ai já estão aqui dentro já estou aqui dentro já estão aqui dentro já estou aqui dentro anu a sério nós não saímos daqui pessoal estes é Sü勝 oh my God ai é com carac parte a granada a granada a granada ai ai isto está cheio dele já Está calado O que é que a gente está a fazer? O que é que nós acabámos de ver, meu Deus? Este George Adams, certo? Estava com o destino traçado, passámos para o lado dos alemães agora? Aia, não, a sério? Aia, tudo está calado Este é nosso, porra Aia, sério? Oh meu Deus, está vindo na direita? Pessoal, a sério, arrebentem com o comentário, por favor Olhem-me para isto Aia, tudo está calado Aia, tudo está calado Aia, tudo está calado Aia, tudo está calado O que é isto, meu? Que cena, sim Portanto, estamos aqui a ver, provavelmente, agora a história deste desgraçado Aia, olha, olha Ai, meu Deus Que gráfico Eu nunca vi nada assim na minha vida, meu Isto está abismal, meu Deus Que cena Isto não é um jogo, pá É sério, eu não me canso dizer isto E fico repetitivo no comentário Mas não há hipótese Isto é o melhor que eu alguma vez vi E joguei Em termos de gráfico Portanto, mais um companheiro Que a gente Definiu A sua vida Harvey, not the way Digam-me, por favor, no comentário o que é que têm a dizer deste gráfico Se duvidas houvessem que este jogo vai realmente cair aqui no canal, então Se havia dúvidas que este jogo iria cair no canal, então podem ter a certeza que vai mesmo cair no canal Com esta placa zorra Não há hipótese Vou ter que fazer este modo de campanha É absolutamente fantástico mesmo Que maravilha Eu nunca vi nada assim Por favor, espero que se estejam a divertir É um prazer imenso trazer-vos este jogo Com esta qualidade Tudo em ultra Estão a vir das igrejas? Sim Oi Ai, é com caraças Calma, calma, calma Ai, é com caraças Ai, é meu Oh my God Estão Jesus Isto é um tirambasso Ai, calma, calma, calma Ai, a captura A captura sonora está qualquer coisa de fantástico Oh my God E aí, Sport Se tu foste um bocadinho mais além neste jogo E eu pensava que isto era mais um battle Mais um, como é que se chama? Mais um Star Wars Battlefront Eu acredito que a nível de multiplayer poderá ser por causa do Pay to Win Sinceramente Mas este mod de campanha realmente promete-me muito Olhem só aquele Zeppelin ali ao fundo Com certeza Oh meu Deus Que cena fantástica mesmo Trocar de arma Trocar de arma Trocar de arma Trocar de arma Sim, trocar de arma Ah, trocar de arma Ok, 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 ok Já percebi Ai, calma Ai, a séria Bem, eu até estou todo baralhado com os controles Isto é Qualquer coisa Meu Deus Ok, cara alegre Cara alegre Porque isto é de facto fantástico Estou-me a passar Pessoal, divirtam-se a série Não estou aqui para mostrar que sou o maior jogador disto Não, nem pouco mais ou menos É um prazer enorme trazer-vos este conteúdo Bora, bora, bora Estes são nossos Come on Ui Mais outro que foi à vida Vamos ficar com personagens para fazer A história Ou como é que é Ou só estamos a falar de mortos Estás a brincar comigo Não posso A sério Pessoal, vocês estão a ver o mesmo que eu Não estão Esqueçam tudo o que vocês viram até hoje Isto não tem Não tem Não tem palavras mesmo Oh meu Deus Lembrem-se que isto é baseado em factos verídicos Em acontecimentos Históricos Portanto, provavelmente estas personagens Estes homens Que nós estamos a controlar Existiram na realidade E estão mortos neste momento Uma das guerras A guerra mais Mais cruel e mais sangrenta Da história da humanidade Vai, 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 vai Ai, é sério meu Oh meu Deus Vou, 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 vou Toma lá Toma lá Toma lá Toma lá Toma lá Toma lá Ai, é que me carasso A sério Oh meu Deus Dean Stevenson 1918 Outro Outro Ai, somos um Franco atirador agora Estamos mesmo em campo aberto Não temos hipótese aqui Come on, come on Ai, é brutal Come on, acerta neles Ai, schaffa Estou a sem palavras mesmo Oh meu Deus A gente está em um lugar Que a luz se descança em uma ilha A gente está em um mundo além da guerra A gente está em um lugar Só fora de acesso A guerra é a guerra E a guerra é a guerra Mas atrás de cada arma de arma É um ser humano Nós somos aqueles que Nós somos os jados Nós somos os naívos Nós somos os honores E os criminosos Nós somos os boundas para legend E os perdidos para a história Nós somos os knights do céu Os gatos no desert E os ratos no mar Estas são nossas histórias Estão no mar Estão no mar Estão no mar A guerra cobrou o globo Velhos empires E novos mundos Velhos Velhos E novas ideias Estão no mar Todas as pessoas Estão lutando Na guerra civil Vamos jogar em normal Saindo da trincheira Vamos desbloqueando Novas máquinas de guerra Novas máquinas de guerra Assustadora Esse monstro é capaz De ter um telefonema Da minha mulher Neste preciso momento Dois segundos Ok Katesin Bora lá ver Katesin Está uma beca shake e aqui no início não percebo porquê Está um bocadinho Renda Será a história deste Companheiro Quem és tu? Oh my God Seria aqueles soldados que nós controlámos no início Realmente aqui a cutscene está um bocadinho shaky Por alguma razão Não se deram mesmo por meio trabalho Em relação a tudo o que tem a ver aqui neste jogo Está tudo com um detalhe que é qualquer coisa de fenomenal E um novo motor, caras Através de lama e sangue Ah, pai Não, não, não. 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 Dona. Ela não gostou quando você pere. Finch. Pintos. Você já fez isso antes. Já não o que antes? Mão a gente do business with Manos? Listen, não se preocupe. Ela vai olhar pra você, ok? Tudo bem, garotos. Este é o maior. O nosso ordenador é de lutar pela linha de Alemanha. Destruir os posições artes. Assim que vamos, Finch. Sim, sim. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou avançar na cidade de Cambrai. Eu tenho certeza que há uma mulher, uma mulher e uma música. Então você deve gostar disso. Ah, meu homem é uma mulher. Jesus. Nós estamos em mãos segura, garoto? Ora. Lembra, garoto. Faz o seu trabalho. Cuidado de um outro. O McBest vai cuidar de você. O Senhor, tenha graça em nossas soles. Vamos passar isso juntos, Ray Edmonds. Pega-se. Fala-se, driver. Não vai ter pena aqui a cutscene. Vamos lá. Vamos lá. Oh my God. Estamos a controlar o tanque? Ah, ok. Boa, boa, boa. Mirar. Tempo a virar. Vem, claro. Tocar de arma. Tocar de arma. Tocar de arma. Sem palavras mesmo. Zoom na arma Canhão Windmill Ok, ali Novo objetivo, captura o moinho de picadilho Bora Ai Venomenal Bora, bora Uou Pessoal, vou mesmo trazer isto em série para vocês Vou falar com o pessoal Isto dá para fazer as campanhas em modo cooperativo E vamos divertir-nos à grande todos aqui com este conteúdo Vai ser absolutamente espetacular Não, vamos cá tolar isto, pois não? Maravilha mesmo Então com esta placazorra Carvalho, avalia-me a estuda de bala Aproveito não ter um target, não mais Juntos Já está Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma Já foi Ai, a chavala Mas isto está a chover de onde? Está ali ainda Hum, vai buscar Ai, tinha mandado três bujardas Oi, calma, está aqui outros Hum, vai buscar ai jesus repara x repara ok ai brutal men brutal 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 ai olha lá aquele maluco ali continua a reparar continua a reparar agora se calhar temos que ir aqui por trás espera ai vamos arranjar o carro estamos indo ai 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 está quieto maluco olha 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 vamos atirar bombas para cima men olha ai cuidado bora 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 tranquilo a gente vai para aqui para a frente já tentamos reparar o resto bora bora vamos tomar isto muito picadilho olha 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 ai é com caraços uuup falhamos cia ainda estaes a brincar comigo meu ai chaval muito picadilly que queria trocar de arma não temos tipo ainda esta a brincar comigo aqui o baed está tudo a saltar parece equipa de saltos da normandia Oh my god, onde é que eles estão? Bom, onde é que estão? Olha lá em frente É bem, calma Está a carregar Eu de repente estava já com este Bora, bora, bora Espera aí, vamos reparar Vamos reparar o carro O tanque Black Bass, curtam só Eita um bom pá, muito bom Sim senhora EA Sports Está a ajudar a dar com fartura, meu Claro, vamos que ir para ali para o B Isto passa por cima de tudo Olha, cuidado Eu que curti a acabar com aquilo Olha, um já está É bem E o outro está a vida onde? Dali do lado Vamos ter cuidado com esta cena Com estas poças Para não atelar o tanque Se bem que por aqui Não sei se a coisa vai dar, não é? Agora vai, consiga Aí é como que é que está Muito bom, meu Olha, olha, olha Calma, calma, calma Bom, cá foi Nice Lá dentro Bom Ai Jesus Fone que se mandarmos aquilo tudo abaixo Foi tudo ao chão, meu Ai, é tudo à calada Estou-me a divertir uma beca com isto Seconde Trench Lane, ok Está onde? Ok Ok, vamos ter que ficar aqui Vamos ter que ficar aqui e limpar a área Está ali um artista ao fundo Pau, enchei-o Bem jogado Bom tiro Ai, a sério Calma, 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 calma Estamos a... Olha, olha, olha Não vemos nada Toma lá, de qualquer maneira Olha aí, olha aí, olha aí, está aqui Ai, a sério, assim, não vamos lá, meu Estão, 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 estão Ok, bora Ai, esse chaval Onde é que estão os canhões? Canhões, 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 canhões Eu vi Vamos juntar aquele maluco Ih, está aqui, está aqui, está aqui Calma, calma Calma que aqui não temos tiro Está ali, está ali, está ali, está ali Ok Pá Já foi o rosto Já foi, já foi, já foi Pelo menos aquele já foi Olha aí que ficas a servir de tapete aqui para as lagartas, meu Pois é, então temos aqui 10 horinhas de acesso Pessoal, não sei se não vos vou trazer este conteúdo todos os dias agora Até porque ainda temos aí uma série de séries a acontecer E não as vou deixar penduradas E nesta altura não consigo produzir mais do que 3 vídeos por dia Que acho que já é bastante bom E nesta altura ainda estamos com o The Journey Olha, olha, olha Tã Como é que eu posso realmente mudar de arma? Ai, ok, está aqui este Calma, vai, 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 vai Pã, ok, boa Nice Pã Ai, ia colocar assas Bora, vamos acabar com estes gajos todos Ai, ia, tá calado Onde é que isto está a vir? Pou Uma, salta Bora, morreu Bora, vamos embora Ai, ia colocar assas Ai, ia, olha, está ali, está ali, está ali, está ali, está ali Calma, 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 uma, já foi Correiro Calma, está ali outra em cima, não é? Está a vir de onde? Ai, ia, que brutalidade, é preciso isto tudo, olha, está ali Calma, calma, calma Está aqui Vai Pum Foi? Foi à vida ou não? Ai, ia, caraças Não, já foi? Não, não foi nada Ou foi? Wow Olha, 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 olha Até o meu Ai, ia, caraças Estão frente a frente Frente a frente Frente a frente não, meu Ai, caraças Calma, calma, calma Estamos a 1% Ai, arranja rápido Portanto, o Daniel Edwards também não durou muito Meu Deus Acerto nos tanques na traseira ou nas torretas para o máximo do dano É aí que a blindagem é mais fina Mas nós também estávamos frente a frente Bora, vamos lá Ai, ia, matámos aquele desgraçado também já Espera aí, deixem-me lá ver se eu consigo mudar de arma Qual é que é a arma? Bom, bora Vamos com ele Ok, está ali aquele ao fundo Bom, bom tiro Agora com um bocadinho mais calma Boa Deixa-me lá ver se eu consigo mudar de arma Não estou conseguindo mudar de arma É um 1 Ah, está aqui, 2 Então pronto, esta é uma trilhadora Ei, ok Então, estava-me a dizer um só Estava-me a enganar Ai, aqui está acabado Oh my God Ai, está acabado Isto é muito cruel É como tem que ser, não é? Muita-me a enganar Muita-me a enganar Hehehe Boa 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 Muda de arma ali Muda de arma Pá Para eles não usarem outra vez Boa 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 Calada Pronto assim com esta arma sempre é fácil De onde é que está-as ver aquele problema Ai eu mesmo nem se cheio na cabeça Calma onde é que ele está Qual é que ele está? Qual é que ele está? oh Está David de direita, não é? Ficáse Visgee Como da Vila da ele Então 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 Mas tens feito de que Maluna? E é com caraços Está ali está ali está ali está ali Bom uma já foi Bora vamos reparar isto um bocado Ih calma 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 Olha 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 Ui ui Podemos disparar aqui de Ladex Tu há bocado mandaste-nos abaixo Ai está calado Bora 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 Não está a fazer nada ou está? Ah já está já está já está Bora bora vamos para trás O que você está fazendo? Precisamos voltar para a luta! Muda de arma, muda de arma, ele está de lado, está de lado, está de lado, muda de arma, rápido, bumba, bem jogado, fosca-se, ai é que o caraças continua a chover de uma maneira, de onde é que ela está a vir, bora, bora, vamos mandar abaixo estes malucos todos, bora, vamos para a frente, fú, vê-se que coisa de seco, Ai, aia, tudo está calado, iiii, jesus, again, 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 troca, bom, bom, bem jogado, bora, bora reparar uma beca, bora reparar uma bequinha, objectivo concluir, correr, é difícil do jogo, ai, está de chuva como o caraças, calma, o caraças, Eu estou sem palavras mesmo, o jogo está a qualquer coisa, isto é demais para uma pessoa só, sinceramente, bora, Estão esquece de ir onde o tanque porquê meu? Vá lá, cama a ONU? Bora, 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 bora Ui, é que é, brutal, temos de ir arranjar o tanque Fiquem-nos juntos, rapaz! Fiquem-nos movendo! Posso me movê-lo? Olhe para o maluco! E o Vinci está morto! Apenas-nos! Temos ali 3 artilharias! Agora já estamos! Ok, muda! Pumba! One down! Bem jogado! Temos ali mais 3! Temos aqui outro em cima! Bom tiro! Vamos com calma! Boa! Excelente! Bora! Nossa malta está a avançar! Com calma! Olha ali! O que é que temos ali? O que é que temos ali? Por impacto acho que ainda não podemos disparar para lá! Vamos mandar abaixo estes companheiros! Mais, 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 mais! Porque ela ainda está ativa! Pelo simples não acho que ela é uma bombocada! Já, ainda, já, já não está ativa! Agora vamos arrancar! Aia! Aia, de sério! Aia, de sério! Fieldgun! Calma, calma, calma! Doe onde? Ai, dali! Iiii! Chaval! Bora! Aia bem, em sério! Isto é uma beca violente Está ali, está ali Bom, bem jogado Boa, boa tiro Olha ali do lado esquerdo Bora, bora, bora Vamos passar aqui pelo lado Ai, é tão bom, meu Que grande jogo, hein? Muito bom mesmo Vamos por aqui Mas é, preparar já Vamos mandar uma bombocada Para ali, mas é Olha aí, mandamos as casas Todas abaixo Calma, temos ali Uma arma grande Está ali, está ali, está ali Bom tiro Começar a aprender a mecânica do jogo, não é? Normal Por isso IP é sempre uma beca Bom Boa Estas caixas de cartão São rígidas, hein? Ai, é tão caraças Ai, é com o camando pessoal A sério Ai, é o que é isto? Meu Deus Guerra no seu pior mesmo Ai Ai, não é preciso um gajo desviar-se das casas Então Tranquilo Fua, esquece-se Já me dói a cabeça Yeah Bora Então, estamos sozinhos Death gun Onde é que está aquela arma? Eles estão a dizer Mas por aqui Incoming Segar não era por aqui Estas três estão ativas? Não Ai, até está calado Ai, é tudo está calado Malta, digam-me Digam-me se querem ver isto em sério no canal Mais a parte da campanha Eu não estou muito inclinado em trazer muito online, sinceramente Olha, olha, olha este knot O que tu vês para aqui fazer, meu? Vai, vai, vai Vai, vai Pai, já foste Esses caras, escondem-se atrás das merdas Armados em esperto Ai, é tudo está calado Mais Vamos aqui, pessoal Dá para disparar assim Dá Não é tão certeiro, mas também dá Ai, é sério Fantástico Bom, vamos avançar Temos que ir para onde? Então, maluco Então Faz um bocado de coisa Olhe, 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 então Olhe, olhe, olhe Então O que é isto? A sério? E ainda vai E ainda vai, zorra Bora Vamos aqui para onde? E aquilo é nosso Bem, estamos aqui mesmo nas linhas inimigas, pelo que me parece, não é? Vamos aqui para onde? Oh my God Para ali Ok, calma Bomba Ok, nice Isto é nosso Ok Então, mas e agora? O que é isto, meu? Mas estes gajos não vão abaixo, porquê? O que é que isto está a acontecer? Ninguém me explica A sério? Está com uma beca? Está com um lag? Ou offline? Olhe por isto Então, meu O que é que isto está aqui a passar, pessoal? A sério? Olhe por isto Ficamos com o machine gun Não estou para prender Sinceramente Vamos então assim Pode ser que eu esqueça Onde é que está o canhão? Nós temos de destruir este canhão Artilharia destruída Ah, já podia ter dito Olhe, olhe, olhe Então isto está aqui e ninguém diz Come on Cansaram-se de morrer Então vamos ter que ir Mandar abaixo estas artilharias É o que não tinha dito, não é? Pronto Aí é, tudo está calado Bom, temos de ir destruir aquelas ali Eu pensava que eu tinha que destruir De facto Mas não me perseguiu lá a cena, não é? Então vamos embora Vai girar daqui Ok Pronto, a artilharia destruída Oh my God Pronto, a vila é nossa Novo objetivo Captura Fazenda do Big Willie Aí está a vida onde? Brutal pessoal Muito bom mesmo Aí já estamos a mandar Árvores abaixo Estes bugs é que realmente Podiam deixar de acontecer Vocês viram que eu estava A acertar no gajo Limpinho E ele de cair Não era com ele, não é? Vamos lá então Temos que ir ali para o D Vamos então Por aqui Talvez Aí está calado Olha, espera aí Já vi que está ali uma Já vi que está aqui um canhão Tumba One down Não move Mas eu vi o outro ali à esquerda Onde é que ele está? Umba Bem jogado Estava ali um bunker Toma Outro ali ao fundo Agora muda de arma Vamos lá ver aqui Ok, boa Aquele não está atingível Está ali, está ali, está ali Eu vi Tumba Bom tiro Foi baixo Aqui dentro Temos alguma coisa? Não Claro, vamos avançar Que cena meu Brutal pessoal Estamos aqui a atingir os mais 40 minutos Pelo menos O meu gameplay, não é? Realmente há quem consiga ter avançado mais Até Ou menos Conforme Estes bugs é que realmente Enfim Chateei uma bequinha Estamos a disparar com este Pecão-angulo de ovo Está ali dentro Pá Ok Mais, 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 mais Bora Bora Ui, calma Estás a vir de onde? Aqui da direita Temos BES Iiii, chaval Ai, tu está calado Era preciso matar tanta gente Bem, se isto é assim Então imaginem o desembarque Na Norbandia Oh my god Ai, tu está calado Olha para isto Bem, siga Iii, calma Isto está a vir de onde? Isto choveu aqui Qualquer coisa grande Está a vir de onde? Objetivo concluído Boa Olha ali ao fundo Vai, 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 calma Espera aí Não estamos a acertar Está muito longe ainda Provavelmente Brutal Bom Vamos por aqui à frente Isto vai tudo abaixo, não é? Tranquilíssimo Uh, oh my god Que cena assim Que está ali outro Calma Iii, cara Estás a ver Que esse fardo está aqui Uma Vamos aqui Está aqui Está aqui Está aqui Está aqui Uma já foi Muda de arma Bora Vamos embora Temos que acabar ali com aqueles Três artilharias ali à nossa frente Boa tarde, companheiro Estás bom? Já foste Tudo também Reparem no silêncio Quando não estamos a disparar Ai, adoro 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 Este silêncio é brutal Sem ter grande piada, não é? Ui, calma, calma Ui, ui, já estamos on fire Calma, calma, calma Posiciona Posiciona o canhal Ui, 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 ui Calma, calma, calma Anda ali para trás Temos que reparar o tanque Calma O que é que temos aqui? Ah, ok Está ali Bora, vamos reparar Será que vamos ter tiro? Ok, tranquilo Bom Boa, bom tiro Calma Estamos aqui bem escondidos Boa Ok Cena do World of Tanks aqui a funcionar Vai mais um Pumba Ok, bem Mais um, mais um, mais um Mais um Não põeis em cima Não, vamos embora Para baixo Oi, olha aqui, olha aqui, olha aqui Boa Ai é que se sente Oh my God Pessoal Digam-me no comentário O que é que vocês realmente Têm a dizer sobre isto Eu acho que o jogo está Uma vez que abusado Sinceramente Graficamente é o melhor Que eu já vi até hoje Vou, 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 vou Pumba Ok Porra Caracas meu Está de chuva De uma maneira Bora, vamos avançar Aqui com o nosso pessoal Bora Vamos aqui para esta ponte Siga Ui, calma, calma, calma Que temos aqui à frente Aqui, vá Que cena meu Oh my fucking God Bora Dá para passar aqui dentro Eu arranjava o tanco Mais uma bequinha Estou-me a divertir A grande com isto Isto vai ser fantástico De jogar com o pessoal Deixa lá que o pessoal Compre isto Eu sei que o bicho Comendo vai comprar O zero é capaz De comprar também O reiton A Rita Amiquinhas O split O Vitor Vamos andar todos aí A fazer isto Provavelmente E eu sei lá Que sejam todos juntos Passas? Passa-se o senhor Já foste? Já foi Bora Dá para passar pela ponte? Bora, 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 bora Aí Tudo está calado My God Sério? Olha, olha, olha Temos que mandar abaixo aquela Bola Esta também Dá para trocar de arma Muito facilmente Vê que estava ali Ui Bora, 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 bora Vamos acelerar a fundo Eu sei o que é que tu queres que eu faça Não dá para ir para o outro lado Se aparecer alguém A gente mata Olha Olha Vai e contra as pedras Contra as pedras não Bora, 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 bora Bora, 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 bora E aí Estão a sério Lá começa outra vez Não tem tração Ai, adoro as cutscenes O pombo O pombo O pombo? O que é que se passa? Bora, bora, bora Isso é uma ordem filho, você me entende? Esqueçam tudo, esqueçam tudo o que vocês viram mesmo, não há comparação, neste momento estamos a controlar um pombo, temos que ir ali para frente, provavelmente, vamos lá ver se conseguimos lá chegar, neste momento estamos a controlar um pombo que vai entregar uma mensagem, e eu estou sem palavras, porque de facto não há como realmente, não há palavras para descrever isto sinceramente, é fantástico mesmo, arquivo, arquivo. Maravilha pessoal, fire mission urgente, grande bom doca, grande bom doca, O que? E aí? É muito bom 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 Intenso Intenso Oh yeah Espetacular É muito bom É muito bom É muito bom O que nós temos aqui é Orders E chance O que você vai fazer Para nós primeiro, você acha? É muito bom MacMalice Sim Sim Engolindo Ai mulheres Passando Está проверendo Cor tim Vou, vou, vou Volte Vem Vinho Está arrumando Você só vai estar lá? Não ser um herói, cara. Faça o seu trabalho. Vamos todos passar em um pedaço, hein? Se você estiver em problemas, estará atrás de você, cara. Pelo menos da minha campanha no Battlefield 1. Eu vou avançar só um bocadinho mais. E eu espero que vocês estejam a divertir, tanto quanto eu. Já não tenho palavras para descrever este gráfico. É absolutamente arrebatador. Olhem para isto. O que é que se pode dizer, não é? Eu acho que nunca se viu nada assim, sinceramente. O Star Wars Battlefront estava muito bom. Eu joguei este show quando ele saiu a beta, ao fim e ao cabo. Fiz uma life até. Mas este gráfico está muito melhor. Temos que lá ir. Observe o acampamento e avisto os inimigos. Mas assim começar o combate, a sua função será manter a base operacional. Vamos mantermos aqui pela estrada, se calhar. Ora é, vamos por aqui. Está afastar-nos uma beca, não? E nossa, um está espetacular. Eu acho que está bem. É uma beca, não? Não, não é? Eu vou ficar aqui, não é? Eu não vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Eu vou ficar bem. Está afastando-nos uma beca. Eu vou ficar bem. É um beca. Será que eu posso fazer uma eliminação? F Vamos mesmo ser altos ramos aqui? Olha, olha, está ali outro Ok Calma, nice E também da louco Ahá, nice Se vocês estiverem encostados à cena O Lean faz-se com o botão direito do rato Boa Oi, 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 oi Calma, calma, calma Estamos quase a ser vistos Vamos por aqui Ali está a informação da Bess Vamos tentar fazer esta missão Que não é nada fácil Vamos entender Vamos jogar no nível médio Ok, não está fácil Acho que vamos ter que ir para o outro lado Ficaram alertados Oh my god A gente não vai conseguir limpar aquela gente toda, pois não Nem pensar, pois não Você sabe o que fazer, Edwards Pois eu sei o que é que tenho de fazer Mas não é fácil, companheiro, achas? Acho que entretanto já alertámos os gajos O meu stealth normalmente é sempre uma barraca, não é? Vocês que seguem o canal sabem que o stealth do canal normalmente É murros nos cornos e o resto é conversa E portanto Oi, 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 oi Pelo menos a ver se Se eles já nos viram Não Eles não podem saber onde é que nós estamos, não é? Estão um bocado alertados Estão um bocado alertados, os gajos O minimapa, ah, está ali a informação, ok, tranquilo Este companheiro está onde? Estás a olhar para onde? Ah, está a vir para cá, caraças Está a vir para cá Calma, calma, calma Espiar Ah, que fixe Calma, calma, calma Ah, foste Tenho calma contigo Mantenha para rest... ok Bora Então Garra Para pegar... então estou a carregar no R meu Oi, calma que vem o maluco Aí vai ver o corpo, não é? Toma, vai buscar Não estou a conseguir apanhar as armas, pessoal Ok, calma E temos ali, buscar Algo de um companheiro que se aventurou, não é? Ah, calma lá, menino, sério Então Está tudo, está tudo, caraças E o meu hostelt é sempre um espetáculo Mas vamos conseguir Quantos é que faltarão? Realmente está ali mais um Será que eu vou ter que acabar com esta Vou manter Para usar a artilharia, não o queremos, não é? Olha, está ali um companheiro Está a vir para cá Vai-nos ver aqui, não é? Calma, 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 calma Calma Mais outro Já foste Vamos a chamar a malta? Boa, bem jogado Ah, ok, é de espanhar O problema era estar agachado Boa Bom, vamos entrar então na Bess, provavelmente Ainda não podemos entrar Espetacular Pois é, pessoal Miminho para vocês hoje aqui no canal Com a primeira hora do Battlefield 1 Mod campanha Versão final Early access a partir da Origin Vocês podem comprar por 3,99€ por mês E ter acesso a alguns jogos Sim, estamos aqui Sim, estamos aqui Ok Para lá então Vamos só ver mais um bocadinho Estou completamente viciado nisto Está espetacular Está bem Boa, caraças Não me passes a ferro Lindo, meu Muito bom Aí vens? Já Para o Tão bom, meu Isto está super realista Que coisa incrível mesmo Dê-lhe o problema Dê-lhe o problema Você vai scout E se tudo está bem Dê-nos um signo Nós vamos para a ajuda E se começarmos a conferir Bom, malta Vou dar por terminado aqui A esta primeira hora Diga-me de facto Se querem mais Se querem mais vídeos Eu vou tentar Encaixar estes vídeos no canal Atualmente estamos com 3 vídeos por dia Portanto Vamos ter que esperar Que alguma série a cabo No entanto Se o vosso feedback For Awesome mesmo Eu não costumo pôr metas Mas vou dizer mesmo Malta Se conseguimos atingir Os Vou atingir uma meta Assim Puxadinha 250 likes neste vídeo Eu trago mais vídeos De Battlefield 1 Ainda no Early Access Epá Porque eu estou de facto A adorar o jogo Vou ver se é possível Jogar o modo campanha Em multiplayer Com mais pessoal E se for possível Então fazemos isso Pessoal vou dar por terminado Então o vídeo Já sabem 250 likes Vamos ter então Mais aventura De Battlefield 1 Aqui no Early Access Espero de facto Que tenham gostado do vídeo Há tantas Nem é Não dá para dar comentário Não dá para fazer comentário Porque o jogo está 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 completamente Arrebatador E não dá para dizer nada Pessoal Estou mesmo a adorar O gráfico está Como eu nunca vi Portanto Vemo-nos no próximo vídeo De Battlefield Depende de vocês Eu sou o Weasel Vou-me despedir então Com um grande abraço Desejando-vos a todos Um excelente resto de dia E fiquem bem Desejando-vos a todos E aí Desejando-vos a todos